E por acaso vocês não teriam um banheiro pra me emprestar? É só pra soltar um barro rapidão. Ei, vocês tem banheiro, é? Chefe, tem três mendigos aqui. Expulsa eles. Poxa mano, faz horas que o CJ tá soltando uns gases nada cheirosos. O CJ tem toba podre mesmo, pode entrar então. Ei, da próxima vez que reclamarem do meu toba, eu deixo vocês lá no deserto mesmo. Boa noite seu guarda, eu posso entrar nesse estabelecimento com minha húmul de arma? A minha é melhor do que a sua. Olá moça, poderia me dizer a localização do banheiro para que eu possa trocar meu absorvente? Tô todo melado aqui. Nossa, sei muito bem como é isso. Eu também troquei de sexo há pouco tempo, e ainda não o sei lidar com esse sangramento estranho. Acho que tua pele remediou de ter feito a cirurgia. Eu tava brincando, quero um banheiro pra fazer xixi mesmo. Terceiro andar. Ei mano, o que achou da foto que tirei? Uma bosta, essa foto tá ruim pra cacete né mano? Verdade cara, ela tá toda torta e desfocada. Poxa manos, parem de reclamar da minha foto. Até meu filho de três anos tira uma foto melhor, e sem tremer. Então devia ter mandado seu filho tirar a foto e enfrentar os policiais. Boa ideia, vou pedir pra ele ir lá. Beleza, eu não quero mais ninguém reclamando dessa foto que tirei. Até porque fui sozinha, e ninguém me ajudou. Poxa CJ, essa foto não tá ruim. Tá um lixo. Mas como você sabe disso? Se você é cego cara. Pera, se até o cego disse que a foto tá ruim. Então realmente a foto tá ruim. Você tem que aceitar a verdade CJtão, de que essa foto tá uma bosta. Em CJ, o Pongo disse, que você tem tola podre. Pois é, eu falei mesmo. E aí, vai fazer o quê? Relaxa, não vou fazer nada com você. Mas por algum motivo, tô com uma vontade muito grande de comer tripa de pássaro. Ei chefe, o que você tá desenhando? Tô desenhando a sua mãe. Ei mano, pula aqui que eu te pego. Tá doido é CJtão? Eu não vou pular os seus braços. Você tem tola podre. Ah, eu quero tomar uma cachaça com mescal agora mesmo. Ei, cala a boca aí moleque escroto. Tu não tá na tua favela pra ficar fazendo xilique assim não. Então vem pro pau aqui mulher. Bora ver quem é da favela então. Não, pelo amor de Deus CJtão, dá um jeito no teu filho. Aê, se não vou bater nesse viadinho. Oxe, mas ele nem é meu filho. Eu não quero saber. Deu um jeito nele antes que eu dei um tapa bem no pé da orelha dele. Ah, moleque que dá trabalho. Agora sei porque tem gente que é a favor do aborto. Ei CJtão, só tô ligando pra dizer que te denunciou pro Ibama. Pelo fato de você ter me agredido fisicamente com aquela pena. Minha bunda tá doendo até agora seu fela da jumenta. Ah, que bacana. Pena que o Ibama só cuida de animais e não de agressões físicas. Sério? Pois vou pedir pra eles mandarem um cavalo pra comer seu rabo, seu otário. Com quem você tava falando CJtão? Não lhe interessa. Poxa CJtão, fala aí com quem você estava falando no... Ha ha ha, nada pode me parar, eu sou inevitável. Ei, é do Ibama. Eu quero saber porque que tem um cavalo na porta da minha casa. Ei, devolve meu tijolo seu nojento. Com quem você tava falando. Eu não vou dizer. Então não vou devolver. Parado. Isso é um assalto. Passa meu próprio celular para mim. Perdeu, perdeu. Nossa, você é tão prestável. Que nem consegue fazer um assalto decente. Nossa, pra que esses músculos, cara? Que coisa horrorosa. Eu prefiro caras mais gordos. Você é magrelo. Me chama de magrelo de novo, ae. Pra tu ver o que é bom pra tosse. Mas o que é isso, cara? Vai te vestir direito. Tá parecendo um zemané. Corre, corre. Vai explodir a ar. Ué, ele não explodiu. Mas ficou atravessado na árvore. Bora tentar tirar ele. Poxa cara, se você fosse gordinho. Nós saí agora mesmo. Oxe, parece que todas as ostras ficam dentro da água, mano. Ah, só pode ser sacanagem mesmo, hein? Quem teve essa ideia afogadora? Sua jogar recentemente. Ah, não acredito que bugou. Vou ter que fazer tudo de novo. Ok, senhoritas. Agora quero me retirar deste local. Moças. Moças, moças. Por favor. Deixa eu sair. Caramba. Lasquei meu joelho no banco. Mas de boa, nem tá doendo. Oi, amor. Gostou do meu carro? Ele é meu cá. Eu não roubei ele do seu vizinho, não viu? Eu sei que aquele seu carro é do meu vizinho. Você acha que sou burro, né? Não é do vizinho, amor. Eu cobrei ele. Fala aí, manos. Vamos roubar o cassino, é? Não, vamos roubar a sua mãe. Boa notícia, guarda. Sou novo aqui. Poderia me dizer qual sala eu poderia entrar pra roubar esse estabelecimento? O que foi que você disse? Onde é o banheiro? Masculino ou feminino? Tô zoando, cara. É aqui do lado. E aí, cara. Encontrou o banheiro. Ei, moça. Você gosta de mim? É claro que eu gosto. Você pegou todas as ostras do jogo, né? Sou programada pra gostar de você quando pega todas as ostras, mesmo que você esteja todo feioso e fedorento. Tipo agora. Era só dizer sim. Agora tô parecendo um funcionário decente. Vamos trabalhar. Nossa, eu tô muito nervoso, mano. Mas garanto que vou me dedicar muito e ser o melhor funcionário da empresa. Mano, eu juro que não fiz absolutamente nada, véi. Nem sei porque tem uma estrela de procurado. Sou inocente, cara. Eu só esbarrei a moto num carro. Daí ela explodiu. E tudo começou a explodir. E tudo começou a explodir.